Ver o sol já cansado brilhar Em um triste em padecer O primeiro brilho da lua enxergar E a primeira estrela nascer Quando uma flor vai brotar O teu sorriso que está se apagando Sei que amanhã, quando eu acordar Jesus Cristo, minha dor vai te dar Vai te dar O choro pode durar Uma noite Mas a alegria ela vem De manhã bem cedo As estrelas podem formar Contra a minha sol Pode durar Pode durar Mas o rei de manhã Ele tira, meu rei Quero ver o sol já cansado brilhar Em um triste em padecer O primeiro brilho da lua enxergar E a primeira estrela nascer Quando uma flor vai brilhar O teu sorriso que está se apagando Sei que amanhã, quando eu acordar Jesus Cristo, minha dor vai te dar Vai te dar O choro pode durar Uma noite Mãe da alegria Ela vem De manhã bem cedo As estrelas podem formar Contra a minha sorte Mas Cristo vem, vem De manhã Eu tinha Meu bem